Olá, boa tarde! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um webinar FVJ. E hoje, dia 24 de junho, dia de São João, que a nossa fogueira seja como uma fênix, sempre a renascer, movida por esperança e por luta sempre, já que todos nós, neste ano, estamos vivendo uma experiência diferenciada, mas de um profundo autoconhecimento. E eu quero desde já agradecer a presença de cada uma e cada um de vocês. Já vou estar pedindo um joinha no nosso canal Conexão FVJ, tá certo? Pedindo para você deixar seu comentário, sua pergunta, chama a família, chama os amigos, traz o café, a água, o refresco e o chá, como eu faço, e vem curtir esse bate-papo super cabeça de hoje à tarde. Eu sou a professora Ávila Mebeiros e muito prazer em estar aqui, ok? Vamos ao nosso título de hoje, o nosso tema de hoje, fabricações do eu e do outro no ciberespaço. Eu vou começar olhando aqui o ciberespaço para dar os primeiros de boa tarde. Nosso diretor de operações, Garcia Júnior, boa tarde. Carina Távora, boa tarde. Jacira Guimarães, diretora do setor comercial, boa tarde. Aílis Becerra, professora Neuma Nogueira, coordenadora do curso de enfermagem, boa tarde aos nossos representantes do comercial. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas e continuem chamando as outras pessoas para participarem, porque hoje o programa está imperdível. E eu vou começar apresentando a nossa convidada e os nossos convidados de hoje. E quem está aqui com a gente no nosso ciberespaço é ela, a doutora Lola Aronovitch. A Lola, ela é professora do Departamento de Estudos da Língua Inglesa, com as suas literaturas e tradução da UFC. Ela tem mestrado e doutorado em literatura e língua inglesa na Universidade Federal de Santa Catarina. Alô, Santa Catarina, um beijo. Desde 2008, a Lola tem um blog que você pode estar acessando, vou terminar aqui. Escreva, Lola, escreva, com mais de 200 mil visualizações por mês. É um dos maiores blogs feministas do Brasil. A Lola também leva o seu nome em homenagem na lei número 13.642, que condiciona a Polícia Federal a investigar crimes de misoginia na internet. E você vai saber sobre isso hoje por ela própria. Ela também foi indicada ao Prêmio Liberdade de Imprensa, em 2019, na categoria Coragem, do Repórteres Sem Fronteiras. E é com essa mulher corajosa que nós vamos começar hoje. Boa tarde, Lola. Seja bem-vinda. Muito grata. Boa tarde, gente. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver o que a gente pode contribuir aqui na live. Com certeza. Para quem não sabe, a Lola nasceu em Buenos Aires, mas ela é naturalizada brasileira. O nosso outro convidado é o Vitor Araújo Lima, ou então, como ele mesmo prefere se designar, Vitor Rasga. Ele é formado em cinema e audiovisual pela Unipor. Ele tem experiência em videotripes de conjuntos e solistas musicais autorais, participou já de longas metragens, como A Lenda do Gato Preto, e também já foi realizador audiovisual nos seguintes festivais. Mestres do Mundo, Festival de Choro Jazz de Jerico Aquara, Festival de Música de Bia Paba, VTs, Documentários e já foi cinegrafista do Sistema Verdes Marcos. Boa tarde, Vitor. Seja bem-vindo. Muito grata pela participação. E aí, doutora Abda. Tudo bom? É um prazer participar dessa conversa. E vamos lá. Vamos conversar e ter uma ideia. É isso aí. E eu quero fechar a nossa roda de apresentações com ele, que sempre está aqui comigo às quartas-feiras. Antônio Henrique Dumara Antero, diretor-geral da FVJ, engenheiro civil MBA em Finanças. Boa tarde, Antônio. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito grata pela participação. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui. Estou muito curioso, muito ansioso para escutar dos nossos convidados aí, como eles interpretam esse momento e essa virada que a internet está dando e o protagonismo das pessoas aí na fabricação do eu e do outro. Boa tarde. Uma alegria. Hoje o clima vocês estão vendo. Alco astral, gente. Vamos falar de coisas legais. Vamos falar também de consciência social. É importante ter um pensamento crítico. Deixa eu ver aqui quem está mais no nosso ciberespaço. Joelma Torquato. Boa tarde. Chama mais gente, Joelma. Eu vou começar esse bate-papo com ela. Alô. Alô. Professora Lola, Como é que você vê o impacto dos blogueiros, das blogueiras, dos youtubers neste momento, nesse processo de elaboração ou ressignificação de novas identidades, onde a presença no mundo online está sendo muito mais intensa do que no mundo offline? Como que eu vejo? É bem estranho mesmo. A gente está num momento único na nossa história. Acho que nenhum de nós, com a idade que a gente tem, nem a minha mãe. Minha mãe está com 85 anos. Ela viveu a Segunda Guerra Mundial, mas longe do conflito. Mas mesmo para ela, ela nunca passou três meses dentro de casa sem poder sair. Que nem a gente está, né? Minha mãe mora aqui com a gente. Então, faz três meses que a gente não sai. Isso, eu acho que eu nunca fiquei três meses sem sair de casa, porque acho que até quando eu era bebê, criança, eu acho que meus pais me levavam para a facial, coisa assim. Então, é muito estranho a gente estar tão confinado. Eu estou, assim, eu estou me adaptando, né? Pelo jeito, não sei, mas eu acho que a gente não vai voltar a ter aulas presenciais, talvez, esse ano. Então, aulas remotas, sim, mas aulas presenciais, acho difícil. Acho que está todo mundo com medo, os alunos não vão querer, eu não vou querer. Porque eu acho que o mais importante nesse momento é a gente sobreviver mesmo. Então, vocês estão vendo assim como está a minha casa, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, por exemplo, tem buraco na parede, tudo porque a gente começou uma reforma aqui em casa em fevereiro e teve que interromper por causa da pandemia, né? Então, está tudo virado para o ar. Mas, no começo, em março, eu estava bem desanimada com tudo, porque você vê toda a interrupção dos seus planos, né? De tudo que você ia fazer, palestras, aulas, tudo, né? Tudo, viagens e tudo. Mas agora eu estou mais adaptada e tentando ficar menos desanimada, porque não é uma coisa que depende da gente e a gente não faz a menor ideia de quanto vai durar. De repente, pelo que os especialistas dizem, pode durar mais dois anos, sabe-se lá quando vai ter uma vacina, quanto tempo vai demorar para disponibilizarem a vacina para todo mundo. Então, pode levar muito tempo e a gente tem que seguir vivendo nesse tempo e se adaptar a conviver com o vírus e, de preferência, não ficar doente, né? Porque parece que é horrível todo mundo que já teve que ser entubado e que sobreviveu a isso diz que é terrível, que você tem que reaprender a falar, reaprender a respirar, reaprender a comer e tudo mais. Então, se a gente puder esperar seguro e até que a vacina apareça, ou um tratamento mais certeiro, porque a gente não tem nenhum, é melhor. Mas é esquisito, né? É tudo esquisito, porque antes era um complemento, né? A internet era um complemento. Agora, realmente, como você falou, é o principal dessa vida, né? Sem isso, a gente estaria em total isolamento social mesmo, né? A gente está em isolamento físico, mas a gente não está num isolamento social. A gente continua, felizmente, falando com os nossos amigos, com alunos, com colegas e tudo mais. Mas é duro. É interessante isso que você coloca, porque surge para mim uma outra pergunta. Você acha que o mundo online, ele é uma extensão do mundo offline? E aí, como passa por essa ressignificação, né? O mundo offline, o online também vai passar por essa ressignificação? É uma boa pergunta. Eu não sei muito bem como segue o mundo online, né? A gente nunca teve tantas lives, isso eu sei. Muitas lives, todo mundo faz lives, acho isso ótimo. Mas não sei como que fica. Uma coisa que eu tinha notado bem antes dessa pandemia, anos antes, é que realmente as pessoas criam uma certa proximidade, sabe? Uma certa aproximação com pessoas, assim, no mundo online, que parece que se criam laços mais fortes do que com outras pessoas. Por exemplo, sei lá, blogueiros como eu, né? Se bem que blogueiro hoje em dia está bem em baixa, né? Não é a rede social mais lida nem nada, né? É mais acessada. Mas vamos dizer, youtubers, por exemplo, né? O contato que eles têm com as pessoas, né? E eu estou falando de youtubers bem famosos, né? De gente que é muito conhecida, que é uma celebridade nacional e coisas assim. As pessoas que assistem esses youtubers, elas acham que têm um contato muito maior com os youtubers do que com celebridades da TV, por exemplo. Mesmo jornalistas da televisão, um boner da vida, coisas assim, sabe? Então, por você estar aqui contando o seu dia a dia, parecer ser uma pessoa, sabe, bastante normal, as pessoas se sentem mais próximas mesmo. A gente vê isso daí com eu, como blogueira também. As pessoas se sentem mais amigas, não sei. Parece que elas te conhecem, né? Então, é um relacionamento diferente mesmo. Eu acho isso ótimo, né? Mas o chato é quando pessoas que não te conhecem, né? Nunca te viram, nada, já assumem um monte de coisa de você e que essas coisas não correspondem em nada com a realidade, né? E também quando elas já vêm com ideias totalmente preconcebidas, né? Sobre você. E aí elas querem te encaixar naquilo, né? Por exemplo, esses dias, ontem, né? A gente está com uma discussão bastante feia lá no blog, porque pela primeira vez, e isso eu acho que é um erro mesmo, né? Mas pela primeira vez, em 12 anos e meio de blog, eu incluí um guest post, né? Um post de uma convidada sobre menopausa. Eu nunca tinha publicado nada sobre menopausa no blog. E eu já estou na menopausa faz anos, né? Porque eu estou com 53 anos. Só que eu não tive nenhum sintoma, nada, né? Então, eu não estou nem aí, né? Nem estou preocupada, na verdade, se eu estou na menopausa. Eu estou na menopausa, né? Porque a minha última menstruação já tem anos, e eu nem registrei quando foi também. Mas aí veio alguns comentários, né? Terríveis. Terríveis não, que a gente está acostumada, né? Porque eu abri aquele post falando que uma das coisas, um dos problemas da menopausa é esse papel social dado à mulher. Então, a mulher é importante enquanto ela tem a sua função reprodutiva. Se ela não tem mais a função reprodutiva, ela, numa sociedade patriarcal, né? E misógina, ela não tem mais por que existir, né? E aí eu falei que eu, como eu nunca quis ter filhos, nunca fez parte do meu projeto de vida, e eu, felizmente, consegui, né? Porque não é fácil também, né? Se a gente pensar bem quantos de nós engravidamos sem querer. Acho que a maior parte de nós, se a gente falar com os nossos pais e perguntar se a gente foi planejado, eu acho que não foi, né? A maioria não foi, né? Eu também não fui, né? Não quer dizer que a gente não é querido, sabe? Mas é diferente de ser planejado. Claro que depois que a pessoa é engravida, ela fala, ah, legal, né? Tô gávida, legal, vamos ter, né? Mas é diferente de planejar. E eu já li algumas estatísticas que pelo menos 50% da população mundial não é planejada, né? Alguns falam em 70%. Então, enfim, a verdade é que nós, como seres humanos, não somos uma espécie planejada, né? Então, aí, eu falei que, como eu nunca quis ter filho, eu não... Pra mim, eu não passei por nenhuma crise de me sentir menor, né? Inferior, de pensar, ah, puxa, eu não posso mais engravidar porque eu não queria engravidar mesmo, né? Mas aí, já surgiu nos comentários gente falando, ah, mas uma mulher que não tem filhos é uma mulher incompleta, é uma mulher egoísta, deve ter tido algum trauma na infância, coisas assim, né? Então, uma grande discussão no blog por causa disso, porque eu fico impressionada que, né, século XXI, e a gente ainda tem que ouvir essas coisas, né? Porque, pô... Então, isso daí é sempre uma questão interessante, né? Porque eu sou casada, agora em agosto, vai fazer 30 anos, né? Com o mesmo cara e tudo. E ele também foi um plano dele também, um projeto dele também, não ter filhos, dos dois. Mas ninguém nunca o acusa de egoísta, sabe? Ninguém nunca fala, ah, você é egoísta, você teve algum trauma de infância porque você não quis ser pai. Nada disso. Isso é sempre pra... A cobrança é sempre da gente, né? Então, e ninguém acredita no poder de escolha da mulher, né? Eles negam até isso pra gente. Então, a maior parte das pessoas, a maior parte não, né? Mas os meus haters, né? E meus inimigos online, eles acham que... Não é que eu não quis ter filhos, eu não pude ter filhos, né? É alguma coisa, assim, que não fui eu que escolhi. é algum problema que eu tenho, né? Até. Quer dizer, talvez eu tenha mesmo, vai saber. Eu nunca fiz nenhum exame porque eu nunca quis, mas eu fico pasma como eles acham que uma mulher não pode escolher não ter filhos, né? Ok. Lola, você falou dos haters e como você é uma feminista, né? Sempre intrigada com o patriarcado, como você coloca, que você já trouxe aí a sua principal bandeira do seu blog. E eu vou pedir só um pouquinho pra gente não contar tudo agora, porque eu vou falar com o Vitor agora, né? Então, Vitor, dentro da tua experiência como realizador, audiovisual, jovem, formado em sistema, a partir dessa relação de uma presença muito maior agora, nesse momento, do mundo online, como é que você, enquanto realizador, vê essa relação entre imagem e palavra? assim, eu acho massa, a internet pra mim é um local massa, cheio de coisa massa, mas tem uma galera que, tipo, não sei, meio que tá, virou escravo do negócio, sabe? Nessa época agora de quarentena, vários amigos meus que nem tinham canais de nada começaram a criar um canal no YouTube, falando de, sei lá, qualquer coisa, ou começar a mexer em material que tava engavetado, filmes, alguma coisa e tal, e tem a galera que ficou viciada em história, em ficar perdendo horas e horas e horas e horas e horas, postando o que tu tá fazendo e tal, mas tá todo mundo em casa, eu não vejo muita coisa interessante pra ficar, tipo, vendo tu em casa e tu em casa, tu tá em casa. Aí eu vou perder o dia pra ver o que tu tá fazendo se tu tem pra se fazer nada. Entendeu? E aí, você acha... nessa quarentena eu me isolei um pouco. Aí você vê nessas exibições que você coloca como nada a ver, por exemplo, essa relação entre imagem e palavra seria diferente da forma como você, enquanto um realizador audiovisual com uma câmera na mão e várias ideias na cabeça, registra pra poder apresentar? É diferente isso, então? Doutora, é totalmente diferente, assim, falando do ciberespaço, né? Eu acho que tudo é diferente, tipo assim, você cria um avatar, um personagem, você posta aquele tipo de conteúdo, você escreve aquele tipo de texto, defende tal coisa, mas, muitas vezes, pessoalmente, não é, sabe, é cheio de gente ativista na internet que faz filme, não sei o que, não sei o que, mais que conhece o cara, o cara nem tem causa nenhuma, não sei, eu acho a internet um canto massa, mas ao mesmo tempo muito estranho, onde a galera inventa um disfarce, não sei. Então, você, você, você classificaria, Vitor, isso como, aquela ideia, não basta aparecer, mas é preciso aparecer, seria então, a gente estar vivendo essa era? Eu acho, eu vou falar por mim, né, há um tempo que eu deixei de usar mais rede social, Facebook, esses outros, eu fui usuário de Ocult, né, Ocult usei muito, Facebook, mas aí, antes das eleições, quando começou a polarização política, aquela briga, aquela intriga, ninguém postava mais música, não postava sobre quadrinho, nada que tinha, era virar aquela briga política imbecil, e aí, eu fui deixando de usar, só que aí, o pessoal começou a pensar que eu não estava mais trabalhando, porque eu deixei de postar o que eu estava dizendo, ou fazendo, ou gravando, e aí, muita gente veio com aquele negócio, macho, para ser, é ser percebido, não está sendo percebido, tu está fora do mercado, não sei o que, então, eu fico sempre nessa linha tênue, de tipo, não quero postar nada, porque estou meio de saco cheio, mas ao mesmo tempo, eu preciso, porque senão, o pessoal acha que eu saí do audiovisual, que eu não trabalho mais, logo, deixa de surgir trabalho para mim, tá entendendo? Aí, eu fico, mas acho que sim, nós estamos nessa época, tipo, temos que fazer parte daquilo, de um jeito ou de outro, tem que fazer, porque senão, a gente não vai trabalhar, e não vai viver, como as pessoas normais, né, estão vivendo, E essa pressão do mercado, né, que você coloca aí, então, lá, eu fiquei multado, eu fiquei multado, eu fiquei multado, e essa pressão do mercado, que você coloca, né, como algo necessário, para que as pessoas te vejam trabalhando, não é isso? Totalmente, e teve uma época, até que a gente fez campanha política, aí, tem as regras da campanha, né, enquanto a campanha está rolando, não importa foto, nem nada, pronto, aí, duas semanas sem postar nada, o pessoal já estava perguntando, ei, meu, o que está acontecendo, largou o audiovisual, não está trabalhando mais, eu, mas, estou trabalhando todo dia, mas eu preciso estar mostrando, o histórico que eu estou fazendo, para vocês saberem que eu estou trabalhando, para entender, está certo, ô, Antônio, você, como gestor de uma instituição educacional, de ensino superior, como é que você vê a relação, entre as tecnologias sociais, e as tecnologias virtuais, hoje, neste momento, dentro da faculdade do Vale do Jaguaribe? A relação entre as tecnologias sociais, e as tecnologias digitais. Exatamente. Virtuais. O Abda, nós estamos vivendo um momento aí, e o tema, e o tema desse encontro de hoje, que é a fabricação do eu, e do outro, né, que a gente, eu acho que denuncia, um aspecto relevante, importante da nossa sociedade, hoje, que é uma esquizofrenia social, uma espécie de esquizofrenia social. O que a gente tem visto, e é muito difícil a gente falar sobre esse tema, porque é um tema muito complexo, né, e a gente, e a gente, eu entendo, que nessa dispersão, e nessa, e nessa euforia de comunicação que está havendo, é como a professora bem colocou, nós não deixamos de nos relacionar. Só que, como é que nós estamos nos relacionando hoje? Eu entendo que tem faltado, tem faltado bastante o aspecto da empatia, a empatia pelo próximo, a solidariedade, então, o que eu tenho percebido nessa relação, e nessa tecnologia de comunicação, né, social, que é a mídia digital, que as pessoas estão radicalizando muito, então, elas estão muito, muito, elas estão, elas estão indo com muita força para jogar os outros, e pouco, para se perceber dentro do processo, então, a gente percebe de maneira muito clara, isso fica evidenciado, quando a gente percebe que os polos, a nossa sociedade está polarizada, entre polos radicais, se você for para o lado da política, né, você vai ter uma polarização para a direita e para a esquerda, e uma obsessão persecutória às pessoas, de ambas as partes, inibindo, e eu diria, ceifando, desse debate, ou dessa, ou dessa participação, as pessoas que estão buscando o juízo, o bom senso, o equilíbrio, né, e eu entendo que nós estamos no momento de a gente buscar uma, a radicalização do equilíbrio, né, não vamos nem a um extrema, e nem a outra, vamos tentar construir debates, mais, eu diria, inclusivos, inclusivos, sem excluir, né, porque eu entendo que essa perseguição está criando, está transformando essa tecnologia virtual, né, num, 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 num fórum, numa arena, onde todo mundo está querendo sacrificar alguém, condenar alguém, ou julgar a outra pessoa, né, então eu entendo que nesse momento, cabe uma reflexão sobre esse comportamento social, essa esquizofrenia, né, e aí eu trago um pouco dessa, 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 desse protagonismo, eu teria as perguntas para o, a professora Lola e para o Vitor, né, a importância dos artistas e a importância da, da, das pessoas da mídia, no sentido de fazer uma curadoria e fazer com que as pessoas, é, assumam o seu papel, a sua responsabilidade, a gente tem visto aí inquéritos de fake news, isso de qualquer forma, pode ser percebido por nós como um cerceamento da liberdade, né, mas por que que está havendo esse cerceamento da liberdade? Porque as pessoas não assumem a responsabilidade sobre o que eles têm feito, e, então, a gente percebe nas redes sociais, nas mídias sociais, uma retransmissão de informações não verificadas, infundadas, sem embasamento, simplesmente pela mania, ou por essa, ou por essa mania atual, essa, eu diria, essa onda, de tentar derrubar alguém, condenar alguém, ou prejudicar alguém. Então, a gente tem, nós, enquanto indivíduos, comuns, normais, um papel fundamental de estabelecer um arrasoamento do que a gente está fazendo, ou do nosso papel, como protagonista. Nós, eu entendo que nós, nos inserimos de maneira muito rápida no mundo digital, e nós não estávamos preparados para isso. É muito notório isso. Nós não estamos preparados para viver essa liberdade e para viver essa tecnologia que potencializa tudo que se faz. Então, cabe aqui uma reflexão sobre a responsabilidade individual do que cada um está fazendo, ou de como cada um está se portando diante dessa potência que é a mídia. Inclusive, a própria mídia se vê impotente diante do que está acontecendo na internet. Então, não é para ser isso. Então, eu entendo que cabem agora fóruns para que as pessoas entendam, reflitam e se coloquem responsáveis pelo que elas estão fazendo, pela transmissão de conteúdo. Ela não está fazendo nada, mas só pelo fato de ela estar retransmitindo algo que ela não verificou, constatou, ela deveria, de alguma maneira, sofrer ou perceber o reflexo disso em si próprio. E eu entendo que é uma atitude quase que irresponsável que acontece na nossa sociedade hoje, porque as pessoas estão abertas para escutar todo tipo de besteira, todo tipo de notícias inverídicas, infundadas, e retransmiti-las sem qualquer que se suprime. Então, eu sou a favor da liberdade, mas sou a favor também de criarmos regras e padrões para que as pessoas sejam, sim, responsabilizadas pelo seu papel. Então, o homem tem um papel fundamental na sociedade, certo? Como ser humano, como indivíduo que influencia outras pessoas. E a tecnologia hoje é o canal que mais está mudando o comportamento. Muitas vezes até trazendo ondas para a sociedade de medo, ondas de sentimentos que estão destruindo toda a riqueza humana que pode existir na existência humana. A questão da empatia, a questão do amor, da fraternidade, da compaixão. Não, isso não está tendo espaço. Entendo que a gente deveria buscar padrões e estabelecer medidas, atitudes em relação a isso. A gente sabe hoje em dia que muitos já estão patrocinando robôs e pagando robôs para replicar mensagens falsas, para fabricar... Veja só, como é que se fabrica o outro? Como é que você fabrica o eu, uma imagem? Isso é uma coisa até surreal, é esquizofrênico isso. É um comportamento... E não deveria... Então, eu entendo que essas duas coisas estão relacionadas, mas elas precisam ser a visão desses protagonistas do cinema, da arte e da mídia ser filtrado, curado, para que as pessoas entendam o seu papel. Perfeito, Antônia. Eu vou já colocar a sua pergunta aqui na roda, mas antes eu quero mandar um abraço para a Vânia Valduca, do Rio Grande do Sul. Ela deve ser uma audiência aí do Twitter, do blog da Lola. A Leonara Cristina, nossa representante comercial, boa tarde. Enfim, gente, vai deixando as perguntas, vai chamando os amigos, porque o nosso debate vai ficar cada vez mais quente. Antônia, falando sobre discursos muitas vezes imbecis ou vazios, como o Vitor colocou, uma exposição vazia, A Lola, ela tem uma experiência bem delicada para contar para a gente, porque ela conta em vários lugares onde ela vai, que partiu de comentários desses desagradáveis, imbecis e vazios. Então, eu pesquisando no programa que você fez com a Manuela Dávila, Lola, ela colocou algumas frases que são direcionadas a você em plena internet. Então, eu registrei duas aqui que eu quero compartilhar com o nosso público, tá bom? Então, na primeira frase, o indivíduo lá diz o seguinte, entre aspas, essa desgraçada precisa ser parada por um homem, se ela quiser ser mártir, então será, fecha aspas. Na outra frase, abre aspas, ele diz o seguinte, sonho todos os dias com essa gordona escrota morta, até imprimi uma foto dessa maldita e colhei na minha porta e fico apontando minha nove milímetros para a foto dela, fecha aspas. Lola, a partir desses comportamentos, né, que são considerados comportamentos misóginos, intolerantes, de ódio, expressões vazias, mas com uma explicação científica, né, que a gente tenta procurar, ou então esvaziamento de sentidos dessas pessoas, como foi, Lola, que surgiu a Lei Lola de 13.642, de abril de 2018? Foi a partir desses comentários, das ameaças que você sofreu? Conta para a gente um pouco dessa tua experiência, Lola, a partir da Deep Web. Então, não é relacionada, a minha experiência não é relacionada com a Deep Web, é relacionada com a internet na superfície mesmo, porque eu nunca entrei na Deep Web, nem sei como entra, nada, e as pessoas que me ameaçaram estavam na superfície, talvez elas também estivessem na Deep Web, mas não foi isso que chegou ao meu conhecimento na época, né. Mas é assim, eu tenho o blog Escreva Lola Escreva, que é um dos maiores blogs feministas do Brasil, desde 2008, né, desde janeiro de 2008, então faz 12 anos e meio. E simplesmente por ser um blog feminista, né, um blog de ativismo, tem sempre muitos haters, né, sempre tem muitos trolls, muita gente que entra lá para te xingar, né, e é um tema sensível, quer dizer, não deveria ser, porque a gente só está lutando pelos direitos das mulheres, né, e também de minorias em geral, mas isso mexe com muita gente, né, que quer manter o sistema exatamente como está, então eles entram para insultar mesmo, né, para tentar desvirtuar o debate, para qualquer coisa, né. E aí, junto com o blog, né, eu conheci alguns grupos, né, não é que eu conheci pessoalmente, infelizmente não, nem nada, mas eu fiquei sabendo da existência de alguns grupos que antes da internet, antes de começar o blog, eu não fazia nenhuma ideia que existiam, né. É claro que, né, como mulheres, a gente sabe que existem muitos homens, né, e até mulheres machistas também, né, quem nunca conviveu, né, teve contato com pessoas assim, mas eu não tinha ideia do nível de ódio, sabe, assim, porque na nossa vida pessoal a gente cerca de pessoas legais, né, porque que eu vou ter qualquer tipo de contato com um cara que se refere a todas as mulheres como vadias, por exemplo, né, que nem usa a palavra mulher, usa a palavra vadia, vagabunda e tudo mais, né, eu não tenho, que eu saiba, eu não tenho alunos assim, não tenho amigos assim, não tenho parentes assim, né, então eu não conheço gente assim na minha vida pessoal, mas na internet está cheia de gente assim, né, então eu fiquei bem surpresa em saber, e então tem grupos assim de misóginos, né, grupos organizados de misóginos, eles sempre são de sistema direita, né, muitos deles são neonazistas, eles têm o seu lado político, eu não, quando eu digo isso, não quer dizer que não existam machistas de esquerda, a gente sabe que existe, mas é um pouco diferente, sabe, o machista de esquerda, em geral, ele tenta camuflar um pouco esse machismo, né, geralmente ele é exposto, né, então alguma vez que ele praticou assédio ou alguma coisa desse tipo, aí ele é exposto, ele geralmente pede desculpas, diz que não quis ofender ninguém, e na direita a gente vê que não é assim, na direita parece que é um pré-requisito, para você ser de direita, você tem que ser machista, racista, LGBTfóbico e tudo mais, então, esses grupos de misóginos, eles são de sistema direita, são eleitores da gente sabe quem, faz muito tempo, não é de agora, assim, quando... Sim? Lola? Você está nos ouvindo? Lola? Antônio, Vitor, vocês estão ouvindo a Lola? Ou deu problema também na conexão? Beleza. Não, deu problema, deu problema, não estou escutando. Oi, oi? Deu problema. Pronto, Lola? Lola? Oi, oi? Oi, oi? Eu acho que deu um problema na conexão dela. Pronto, enquanto a Lola volta para continuar a sua resposta, Vitor, tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante para você, que lida diretamente com as pessoas e que fabrica, principalmente, uma coisinha chamada o eu e o outro. Antes de fabricar o outro, Vitor, o que é esse eu para você? Eita, isso é aquele tipo de pergunta que a gente vai pumbar, tomar cerveja. Eu, na verdade, eu não sei mais, assim, falando sinceramente, eu não sei mais o que é real, o que não é, porque primeiro que agora, vamos supor, uma pessoa acredita no que ela quer, né? Ela, desde que ela entra em uma rede social, começa a seguir tal coisa, tal pessoa fala isso, ela reproduz, e ela chega numa idade que está falando um monte de coisa que ela não sabe o que é, ou convivendo com pessoas que ela também não sabe quem são, que apoiam a mesma besteira que ela, mas que falta mesmo é aquele momento de reflexão e dizer, macho, que diabo é isso que eu apoio? O que é isso que eu tanto falo, brilho na internet todo dia com um textão e tal, mas o que é isso, na verdade, sabe? E, tipo, cada bolha social, digamos assim, tem sua realidade, né? Não adianta um cara, um minion da vida, e ele vai dizer que eu estou errado, que eu sou burro, e vai mandar o Instagram, porque ele assiste vídeo do Nando Moura e o Olhar do Carvalho, então, não tem como trocar meio que um ideia com essa galera do outro lado sem ser na parte da treta, não sei, sabe? Então, esse eu, esse eu seria algo ligado a um autoconhecimento, a uma autoreflexão, independente do que a manada, digamos assim, pensa? É assim que você define? Posso dizer que sim. Mas eu não tenho ideia, né? Eu posso estar errado, mas, tipo assim, um dos problemas que eu acho da internet, sobre a pessoa fazer uma reflexão, é ela não ter tempo sem fazer nada para uma reflexão, porque se eu estou aqui, ah, deu uma treta no meu trabalho, uma treta em casa, alguma coisa assim, e eu tenho um tempo vazio sem fazer nada, eu vou ficar refletindo. Reflito, reflito, leio sobre, penso, não, eu fui errado naquilo, eu posso melhorar isso, não sei o quê. Se no lugar desse tempo, ansioso que eu estou para refletir, eu estiver no celular, só passando assim, eu não vou parar com aquilo, eu vou simplesmente seguir minha vida e prestar atenção na vida do outro, mas eu não vou dar prestar atenção no que realmente me fez mal e o que é que eu posso melhorar e o que é que eu posso não fazer de novo com a minha namorada ou não fazer de novo com meus pais, caso tenha algum abrigo ou não trabalhe, o pessoal não tem esse tempo de reflexão, porque eles não conseguem ficar sozinhos. eles têm que estar sempre com alguém ou com o celular na mão, então, não sei se eu tenho essa visão aí. Ok, vai eu. A Jayane Kelvia está dizendo, gente, está massa, o Arthur Bessa está mandando boa tarde junto com a Leonara Cristina. Professora Lola, você voltou, por favor, continue o seu raciocínio. É, a minha internet caiu aqui, né, mas eu perdi o que o Victor estava falando, infelizmente. Então, gente, eu estava falando, Lola, deixa eu te contextualizar, porque aí você também já responde o que eu perguntei ao Victor, é sobre o que que, como é que você define o eu, né, já que a gente estava falando de fabricação do eu e do outro. Então, você completa a sua resposta e, ao final, deixa para a gente o que que seria esse eu que você define. Bom, continuando, eu não estava acostumada, eu não conheci esse nível de misoginia que eu conheci na internet. E aí, são pessoas que não me conhecem pessoalmente, né, ainda bem, e que, em geral, eu nunca falei com elas, né, porque eu não respondo nem nada, mas, por ser feminista, eu sei que não é nada pessoal, sabe, não é nada que eles têm pessoalmente contra mim, só que acaba sendo pessoal também, né. Então, eles me adeiam, assim, né. E aí, então, tem grupos organizados de homens misóginos, né, que nos Estados Unidos eles se chamam MRAs, né, que é Men's Rights Activists, né, ativistas pelo direito dos homens, e aqui no Brasil tem guerreiros da real, masculinistas, né, que eu comecei a chamar de mascuz, e o nome pegou. Enfim, e aí, desde mais ou menos 2010, 2011, eu venho sendo muito atacada, né, por esses outros grupos, e aí, o que eu fiz, assim, entre 2012 e 2017, eu fiz 11 BOs, né, 11 boletins de ocorrência, só das ameaças mais pesadas, e aquele negócio, é importante sempre, a meu ver, a gente diferenciar o que que é um xingamento, uma ofensa de uma ameaça, né, porque um xingamento pra mim, eu nem registro, sabe, me chamar de gorda, não tô nem aí, eu sou gorda mesmo, né, pra mim não é insulto, não tenho nenhum problema com isso. Me chamar de feia, gorda, chata, né, parece muito Turma da Mônica, assim, né, eu acho que é insulto de quinta série, né, eu chamo de quarta série B, porque eu acho que a quarta série A é mais inteligente, assim, é, mas então, eu não tenho nenhum problema com isso, mas ameaça de morte, ameaça de estupro, né, ameaça que não fica só pra mim, é estendida também pro meu marido, pra minha mãe, é outra coisa, né, e aí, então, eles divulgam o meu endereço residencial, colocam fotos da fachada da minha casa, oferecem recompensas pra quem me matar, pra quem matar meu marido, minha mãe, tudo mais, é, é, é uma insanidade total, né, e, bom, aí eles fizeram de tudo, né, fizeram um monte de coisa, e em 2015, mais ou menos, tinha uma quadrilha, né, de um chão específico, chão são fóruns anônimos, né, na internet, é, que decidiu, esse cara, ele já tinha sido preso, os autores desse, desse, desse site de ódio, eles já tinham sido presos em 2012, né, na, pela Operação Intolerância, então, é, porque eles fizeram um site, realmente um site de ódio, que promovia coisas como legalização do estupro, legalização da pedofilia, estupro corretivo para lésbicas, é, assassinato de mulheres, negros e LGBT, eles ofereciam recompensas para quem me matasse, para quem matasse o Jean Wyllys também, eram, é, nós dois, eram os dois principais alvos, né, já em 2011, enfim, é, então, eles, é, ele foi preso, né, e pegou um ano e três meses de prisão, né, de 2012 até 2013, é, por tudo isso que ele tinha promovido na internet, pedofilia e tudo mais, e aí, quando ele foi solto, ele voltou a fazer a mesma coisa de antes. Uma das coisas que ele fazia, por exemplo, era guias de estupro, né, então, como estupear vadias na UFC, como estupear vadias no direito da UFSC, por exemplo, e coisas desse tipo, horríveis, só mudava a universidade, mas o guia em si continuava o mesmo. E em 2015, ele decidiu inovar um pouco, porque em vez de fazer um desses sites assim, desse site de ódio, ele fez um site no meu nome, como se fosse eu falando, e tinha o meu endereço, meu currículo látice, fotos minhas em cada post, e eram posts horríveis, coisas que eu jamais defenderia, como, por exemplo, aborto em caso de fetos masculinos, né, então, se você descobre que você tá grávida e você sabe que vai ser um menino, você deveria abortar, infanticídio de meninos, castração de meninos, queima de bíblia, sei lá, um monte de besteira, né, e até chegar ao nível de dizer que eu tinha realizado um aborto numa aluna em sala de aula na UFC, né, e aí quando eu li aquilo, eu pensei, não, não, aí não, aí ninguém vai acreditar, né, só uma pessoa, talvez o Weintraub, né, que acredita que na universidade a gente só faz balbúrdia, talvez uma pessoa assim acreditasse, mas isso foi em 2015, então era antes de fake news, antes de tudo, então, não podia imaginar, mas teve um monte de denúncias pela ouvidoria da UFC, né, muitas ameaças novas, né, porque tinha o meu telefone também em cada post, e aí, isso chamou atenção da deputada federal, Luiziane Lins, né, ex-perfeita de Fortaleza, que ela se sensibilizou pelo meu caso, né, ela viu a dificuldade que eu tinha também para saber aonde denunciar, né, em que delegacia que eu ia para fazer esses BOs, porque não é fácil também, porque aqui em Fortaleza, no Ceará, a gente não tem ainda a delegacia de crimes cibernéticos, em outros estados tem, em 16 estados tem, mas aqui não, e também, assim, na delegacia da mulher, a primeira coisa que te perguntam quando você vai é o que que o agressor é seu, e aí você fala, o agressor não é nada, meu, eu não conheço pessoalmente, né, então, ah, então não pode registrar aqui, enfim, e a Polícia Federal simplesmente falou que não podia fazer nada mesmo e não ia fazer nada, então, ela, ela se sensibilizou e ela escreveu um projeto de lei que meio que obriga, né, a Polícia Federal a investigar, pelo menos, né, crimes de ódio contra mulheres na internet, então, isso daí foi um projeto importante que passou muito rápido, né, passou, ela entrou com o projeto no final de 2017, em dezembro de 2017, foi aprovado na Câmara de Deputados em, elas se aproveitam, as poucas feministas que têm na Câmara, elas se aproveitam de dias especiais, né, para as mulheres, como, por exemplo, os 16 dias de ativismo contra a violência, né, contra mulheres, então, em dezembro, então, isso daí foi aprovado na Câmara e depois, naquela semana do dia 8 de março de 2018, foi aprovado no, no Senado, e aí, o então presidente Temer sancionou a lei e virou, né, essa lei, a lei Lola, que ainda está meio capengando, para falar a verdade, né, porque a gente não tem, é, a gente não vê vontade da Polícia Federal em realmente querer implantar a lei e tal, né, mas é importante porque é a primeira vez na legislação brasileira que a palavra misoginia aparece, sabe, não tinha, a palavra misoginia nunca tinha aparecido numa lei brasileira, né, então, por conta disso é importante, mas ainda falta muito para realmente ser posta em prática, né. Perfeito, é, o eu, e o eu, Lola? E o eu, né? Como é que você define o eu? Olha, não sei, o eu é tudo que a gente é, né, a nossa identidade, começando pelo próprio nome, né, a gente acha que o nome não é importante, mas é totalmente importante, né, por exemplo, coisas que a gente, não sei como fala isso aí em português, em inglês é take for granted, né, coisas que a gente, assim, não vê a importância, né, não registra a importância, como, por exemplo, data de aniversário, né, na idade que eu tenho, a gente mal e mal comemora aniversário, porque, né, eu acho que é uma coisa mais para criança, uma importância, é só o marco, mas aí você lê registros, relatos de escravos, por exemplo, né, como o Frederick Douglass, e aí você vê que ele era privado, os escravos eram privados de ter seu aniversário, eles não sabiam a data de nascimento deles, por quê? Porque, é, se você sabe o seu aniversário e, de repente, você pensa que aquele lá é um dia especial, é um dia que você finalmente vai poder fugir daquilo, é, vai se sacrificar, vai poder fazer alguma coisa diferente, né, Então, os escravos não tinham nem data de nascimento registrada para evitar que eles tivessem aniversário, alguns não tinham nome também, porque o nome faz parte da sua identidade, então, o eu é tudo que registra a nossa identidade, como eu falei, eu sou gorda, né, eu não tenho muitos problemas em ser gorda, eu sou feminista também, eu sou mulher, né, eu tenho um monte de coisa que eu sou, e tudo isso faz parte da minha identidade, mas se uma pessoa só me vê como gorda, ou se uma pessoa só me vê como mulher, ou só me vê como feminista, por mais que seja, para mim, seja um motivo de orgulho, né, tudo isso, mas só está vindo parte de mim, né, e a gente não quer ser limitado a uma partezinha de você, você quer ser visto como um todo, né, e a gente é muito múltiplo, a gente é muito plural, a gente, às vezes a gente é contraditória, né, então, a gente é diferente, normal. Com certeza, perfeito. Ô, Vitor, já que a Lola falou de uma pluralidade, né, e aqui no seu currículo tem algumas realizações audiovisuais e festivais, como, por exemplo, Mestres do Mundo. Então, como é que é usar a tecnologia nesse contexto de um festival Mestres do Mundo para tornar visível a nossa memória algo que muitas vezes não é visibilizado? Você poderia compartilhar alguma experiência, assim, que te marcou muito nesses registros, onde essa relação do eu e do outro ficou tão forte a ponto de que, nesse momento, você dizia, ah, vale a pena, realmente, o uso da tecnologia para isso também. Sim, sobre o Mestre do Mundo é o seguinte, é um festival que é muito louco, é muito louco, porque tu vai ver um monte de gente que tu não faz a menor ideia de onde vem, normalmente são idosos, assim, 80, 90, 100 anos de atualidade, e que eles vêm de uma cidade pequena, onde tinha uma cultura de fazer, vamos supor, um certo tipo de dança, e aquilo foi passando de uma família para outra, não sei o quê, tem 30 pessoas que sabem daquilo, hoje em dia, e o resto vai morrendo, né, com o tempo. E aí a gente chega lá, filma o que seja, né, no caso, e no outro dia tu fica sabendo que aquela pessoa faleceu. Aí tu fica, meu irmão, como é que pode, só deu tempo da gente registrar. E isso você bota para frente, aí aquela cultura não vai morrer, as outras cidades do interior do lado, um dia ficam sabendo, aí o teu produto roda, é uma doideira, assim, realmente o Mestre do Mundo é uma doideira. E as histórias de vida do pessoal é uma história muito sofrida, muito pesada. Tu chora quando vai entrevistar uma senhorinha, ela conta uma história tão sofrida, assim, que só tem aquilo que tira ela, digamos, do mundo real, já que não tem, sei lá, né, nos interiores do trago antigo não tinha muito o que falar, além de trabalhar, cuidar de família, essas coisas. E aquele momento, quando ela faz aquele tipo de cultura específica, ela consegue sair do mundo real, como se fosse o celular de hoje em dia, né? E tem que ser passada. É muito louco. Vitor, uma curiosidade, quando você chega com os equipamentos para filmar essas pessoas, claro, você tem um roteiro na cabeça. Como é que é essa reação para essas pessoas que você percebe e para você depois? É assim, normalmente eles não recebem a gente muito bem de cara, assim, não, eles ficam assustados porque eles não sabem o que é, né? Aí você tem que chegar, tem que conversar, tem a ver com que começa à tarde, aí você chega de manhã, aí você toma um café, começa a conversar, inventa uma história, muitas vezes você tem que inventar uma história para não dizer, não, eu estou aqui para filmar um festival. Você chega dizendo que está contando a história de uma família, que não sei o que, aí quando você vê a pessoa já está na sua, ela já está conversando com você. pronto, aí naquele momento, liga a câmera, às vezes você diz, não, não estou nem gravando, não. Deixa a pessoa conversar, e tum, já deixa gravando ali. Começa a conversar sobre qualquer coisa, no meio disso, você tenta meter o que você quer no meio, só que a pessoa já está tomando café com você, ela está limpeza, né? E aí ela fala, assim, vira natural, mas muitas vezes, principalmente se for algo em periferia e tal, é mais difícil, assim, chegar com o equipamento pessoal, falar algo, saber o que é, vem para cima, tipo, calma pessoal, calma, tem que ter um certo poder de lado e de conversar com o pessoal, todo mundo ficar de boa, não ter perigo para ninguém, sabe? E como é que isso te afeta? Como é que isso te afeta, Vitor? Tanto a experiência de quando você se encontra com um idoso, uma idosa do Festival Mestres do Mundo, quando você vai para um ambiente, digamos assim, que tem um certo perigo, né? Como é que isso, para você, enquanto um profissional da imagem, reflete? Você pensa muito? Como é que é? Assim, é, dizendo comigo, cara, a minha experiência, né? Eu sempre fui um cara que eu era meio perdido no que eu queria, assim, fui no meu colégio, não sabia do que queria, fiz umas coisas, descobri que não era, enfim, comecei audiovisual e eu não sabia o que era audiovisual, eu gostava de assistir filme, né? Mas, começando a trabalhar, eu comecei com jornalismo. Nas primeiras matérias que eu fiz, eu acho que a primeira matéria que eu fiz para ver os males, foi um cara que era poeta e ele fumava pedra. Então, a gente tinha um momento dele de loucura total e tinha a parte que ele escrevia um livro, direitinho, caralá, caralá, caralá. E nessa primeira entrevista, a gente teve que entrar num prédio abandonado, onde era tipo Cracolândia. Primeira matéria, eu já fiquei, vixi, doido, e agora, né? O que é que vai rolar? Gente, foi super tranquilo, tipo assim, a gente, o pessoal, um craque assim, nosso lado, a gente conversando de boa com os caras, começando a gravar de boa, sabe? Nisso, eu já falei, caramba, esse mundo é maluco, porque todo dia tu vai estar numa situação... Assim, se eu passar, exemplo, uma vez eu fiz uma matéria até sobre mulheres que sofriam em casa, tipo, eram estupidas, tanto pelo marido, como pelo irmão, pelo tio, e foi dentro de uma favela do Rio de Janeiro, assim, quando eu cheguei, o pessoal já veio pra cima de mim, me escalando, assim, de ela tentando conversar o pessoal que aquela era uma matéria jornalística, que ia ser bom pra ela, que não sei o quê, sabe? E aí você percebe o jeito que as pessoas agem, que, tipo, às vezes tu tem uma ideia completamente contrária do que tu pensava, porque tu tava em casa. Quando você realmente tá lá, tipo, dentro de um barraco, de uma pessoa que não tem nem, sei lá, nem desgosto, sabe? E ele reclama de essas coisas, e ele chega, sei lá, a praticar um roubo, porque ele precisava daquele dinheiro pra alguma coisa, tu começa a pensar e dizer, caramba, é realmente, a gente não pode chegar julgando todo mundo, não, porque as histórias de vida são... E toda história de vida dessa mais violenta, mais conturbada, assim, que eu escuto, que eu gravo, eu reflito muito por aquilo, eu tenho que, sei lá, buscar alguma coisa pra mim daquilo, porque eu acho que o audiovisual é isso. Comprar uma câmera pra ficar só fazendo vídeo de aniversário de 15 anos e... Não tiver uma história pra tu, não sei, acho que eu mudaria de área se não tivesse esse lance do... do diferente, do dia-a-dia, e as reflexões que a gente faz, né? Gravo um monte de coisa sobre uma coisa, nada a ver, sobre a economia, tu sai aí, tu tô sabendo de tudo e a comer, sabe? Então, você coloca, você coloca, assim como o Bourdieu colocou que a ciência é uma arma de combate, no caso da sociologia, você coloca a câmera também como uma arma de combate, não é? Deixa... Eu vou já passar a palavra para o Antônio, mas eu quero registrar aqui no nosso cyberspaço. Gustavo de Paula diz, está bom demais. Ana Vlad Araújo Lima diz, um papo bem atual e reflexivo. O Arthur Bessa diz o seguinte, Lola, é difícil escapar dessa cultura machista, nascemos e crescemos rodeados por todos os lados, desde um simples brinquedo até o jeito de falar e de se vestir. A Carolina em Cajazeiras diz, parabéns pela iniciativa, muito boa live. O Arthur Bessa continua, um homem não pode chorar, você não é fraco, não pode demonstrar sentimento e isso adoece, é difícil escapar, temos que ir se reconstruindo aos poucos, é um processo lento, mas é libertador, diz ele. A professora Neuma Nogueira diz que a nossa discussão está rica quando se caminha para a anulação do eu e a massificação do outro, e ela nos dá parabéns. Agora, Antônio, você tem algumas reflexões para colocar para a nossa convidada e o nosso convidado? Fique à vontade, já já tem mais perguntas. Muito bem, Abda, eu tinha sim, eu anotei aqui, eu estou escutando aqui um pouco da experiência e da história e da visão do Vitor e da Lola, e eu queria dizer, gostaria de fazer justiça agora e dizer o seguinte, essa mensagem é para a professora Lola, ela não é nem gorda e nem nenhum rótulo que possam estar querendo atribuir a ela, servem a ela, certo? Se eu tivesse de sugerir alguma característica a respeito dela, eu diria que ela é uma revista revolucionária, e por ela ser revolucionária, eu acho que ela acaba incomodando muita gente. Um outro aspecto que eu gostaria de refletir, Abda, em relação à misoginia que ela vem trabalhando e que ela vem tentando desconstruir isso, e eu quero dizer o seguinte, a gente fala de esquerda, fala de direita, fala de fascistas, neonazistas, etc., e eu acho que a gente não pode, de maneira alguma, estar rotulando, porque eu acho que isso tudo é coisa do passado. Eu sei que características características como essa vem à tona, eu sei que o ódio ele se manifesta em diferentes tempos da história, mas isso são coisas do passado, e eu entendo aí que nós, todos, todos nós, invariavelmente, nascemos numa realidade de machismo. Então nós todos, quer queiramos ou não, quer tenhamos consciência ou não, somos machistas. O que é que a gente tem feito? E o que é que é o nosso papel fazer? E aí a gente fala muito das pessoas que têm um pouco mais de consciência social e trabalham para desconstruir e para abrir mais espaço para que as mulheres adentrem e assumam um protagonismo que elas vêm assumindo naturalmente. E eu acho que naturalmente as mulheres vêm ganhando participação e ganhando espaço na sociedade, muito além dos reflexos que vêm na nossa história do passado das mulheres não adentrarem na história da economia, na história da política, eu acho que as mulheres vêm ganhando espaço. Óbvio, temos um déficit aí, uma dívida histórica para que elas ganhem cada vez mais espaço. Mas eu acho interessante a reflexão que a gente está fazendo aqui com o Vitor Rasga e com a professora Lola, porque nós estamos diante de uma invenção fantástica do homem. E aí eu acho muito legal a provocação da fabricação do eu e do outro, porque se a gente for pensar um pouco nas redes sociais, e é muito a reflexão que nós estamos fazendo, é sobre a importância das redes sociais nessa fabricação do eu e do outro, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco e refletir um pouco mais além da reflexão de outras invenções do homem, como, por exemplo, a bomba atômica. Eu entendo que, assim como as redes sociais são uma grande revolução na história da humanidade, uma inovação na história da humanidade, a bomba atômica também foi. Mas o que aconteceu ao longo do processo? Como é que a gente enxerga a bomba atômica hoje? Que foi criada e inventada aí com a grande participação do Einstein, que era um cara brilhante. Einstein jamais pensou em criar a bomba atômica para guerras ou para ameaça. Então, a gente, na verdade, a bomba atômica, ela foi pensada como energia, uma forma de se obter energia atômica de maneira muito rápida e de maneira quântica. Então, eu entendo que a bomba atômica tinha um objetivo e foi desvirtuado. Quando o objetivo foi pensado para os objetivos do eu, e aí vale muito essa reflexão, a gente deveria estar pensando mais no eu e menos no outro. Porque aí, quando se desvirtuou a bomba atômica para o outro, virou um objeto de guerra, um objeto de aprisionamento, de ameaça. Então, isso é o que aconteceu. A rede social também, se a gente pensar um pouco mais de onde surge a rede social, surge como uma oportunidade de encontro, de juntar pessoas. E o que é que tem feito atualmente? Tem separado as pessoas. Tem sido um meio e uma invenção para criar disputas e afastar as pessoas, rotular as pessoas, destruir pessoas, histórias. Então, eu entendo aí que tem um papel importantíssimo, que é a questão da responsabilidade. Eu defendo que nós devemos abolir censura, mas nós devemos, diante dessa invenção, atribuir responsabilidade. Ora, se eu usar a bomba atômica para destruir alguém, ou um outro país, ou uma outra nação, nós vamos censurar e atribuir responsabilidade para quem está mal usando a energia atômica. É natural que isso aconteça. Por que a gente não faz a mesma coisa diante dessa invenção que são as redes sociais? Quem mal usa das redes sociais deve sofrer, sim, as consequências e deve assumir a responsabilidade pelo que está fazendo. Então, eu entendo que nós estamos diante de um problema que deveria ser fácil de ser resolvido. Agora, muitas pessoas acabam preferindo essa confusão e essa bagunça porque se favorecem diante do caos que é gerado a partir disso. Assim como a bomba atômica serve para estabelecer um novo poderio ou uma nova orientação no mundo econômico, também as redes sociais servem para fins indevidos de favorecer a grupos políticos e tal. Vamos ver bem. Foi criado para juntar pessoas. O que tem feito recentemente? Isso não é de agora. Já faz um tempo. Tem mudado a história de países inteiros. A gente sabe que a eleição, isso já está comprovado, a eleição americana foi completamente virada a partir do plantio, da semeadura de notícias falsas que acabaram levando um candidato improvável a assumir o cargo. Aqui no Brasil se suspeita a mesma coisa. Lá, isso já foi comprovado judicialmente. A gente sabe também que as redes sociais serviram recentemente também para retirar a Inglaterra da União Europeia. Veja bem. A que ponto chegou a implantação lá na Europa? Já existe uma responsabilização pelo que se faz na Europa, Estados Unidos. Eu acho que eles estão avançando com isso. Como a gente consegue fazer isso, esse processo no nosso país? Esse é o grande desafio e eu acho que a imprensa tem muito a contribuir com isso. Veja bem. Se um jornal ou alguém da mídia, um produtor na área de filmes ou um veículo de alguma maneira planta uma notícia falsa, ele vai responder criminalmente por isso. Ele vai responder à justiça pelo que ele está fazendo. Por que que nós, cidadãos, que estamos tendo acesso a essa ferramenta, não faríamos também o mesmo? eu acho que isso provocaria nas pessoas uma reflexão anterior à manifestação ou à participação desse veículo. Nós temos perdido muito tempo semeando desgraça ou semeando a fabricação, a criação, rotulando pessoas e tal na internet. por que que a gente não muda um pouco essa postura e eu queria saber da Lola como é que ela enxerga, ela que é uma vítima disso, como é que ela enxerga que isso pode ser de fato modificado ou como esse processo se dará. Eu gostaria muito. Pronto. É aproveitar a sua reflexão, Antônio, e colocar também para a professora Lola a deputada Alice da Mata que é a relatora da CPMI e da fake news, recentemente tem falado de uma possível regulamentação de fake news. Então, como é que professora Lola você articularia esse questionamento que o Antônio está fazendo de uma responsabilização sobre essa informação atrelada a essa informação que a própria relatora tem colocado nos vídeos de comunicação? Bom, antes de mais nada eu só queria falar rapidinho de algumas coisas que o professor Antônio falou. Antônio, como que as pessoas te chamam? Antônio ou Antero? O Antônio Antero... Antônio. Antônio? Antônio. Antônio, Antônio. Antônio, Antônio. Então, só algumas coisinhas que eu discordo um pouquinho. Primeiro, quando você falou que o neonazismo é uma coisa do passado. Antes fosse, sabe? Seria ótimo se realmente tivesse ficado no passado, mas infelizmente não é o que a gente vê. Tem vários estudos mostrando que o neonazismo só cresce na internet, coisas que antes da internet pareciam meio sumidas, elas tiveram um ressurgimento por causa da internet inédito. A internet é um palco maravilhoso para esses grupos extremistas. infelizmente, a gente teve um aumento enorme de neonazismo desde a eleição do Trump nos Estados Unidos em 2016 e aqui no Brasil tem aumentado muito desde 2018 com a eleição do Bolsonaro. Então, ontem mesmo eu estava vendo um artigo que diz que um chão, não estou falando assim, um chão aqui no Brasil, um chão internacional, que é o for chão. Ele tem, fizeram um levantamento no chão e viram que ele tem mais gírias preconceituosas, então, como eu falei, eles não tratam as mulheres como mulheres, eles tratam as mulheres como vadias, depósitos, eles chamam de depósitos de esperma, não chamam negros de negros, chamam de, vocês podem imaginar, o que é, gays, a mesma coisa. Então, eles têm, no for chão, você tem muito mais gíria preconceituosa do que num site assumidamente nazista como o Stormfront, que é o maior site nazista do mundo, assim, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, é sempre aquele negócio, eles conseguem naturalizar algumas coisas, alguns termos, que antes eram restritos a só um nicho, a só um grupinho pequeno, e de repente vira parte do mainstream. E é isso que eles tentam fazer o tempo todo. Por exemplo, um termo que a gente usa bastante, que a gente ouve pessoas que não são necessariamente racistas usarem, como o termo racismo reverso, que é uma coisa que não existe, para começar, racismo reverso. mas, vocês sabem de onde vem esse termo? Esse termo vem de 76, uma coisa assim, 74, e foi uma criação da Ku Klux Klan, foi a Ku Klux Klan que criou esse termo e conseguiu espalhar, e hoje está na boca de um monte de gente que não se identificaria, eu imagino, com a Ku Klux Klan, mas está na boca dessa gente. Então, infelizmente, o que a gente está vendo é um espalhamento mesmo de ódio. Outra coisa é que você falou que as mulheres naturalmente estão conquistando espaços, não é natural, não tem nada de natural nisso, é uma luta, é uma coisa totalmente pensada, e a gente tem que fugir um pouco desse pensamento de progressismo, sabe, que a gente vai naturalmente para frente, que se a gente não fizer nada, o mundo vai evoluir, não é assim que funciona, infelizmente, se a gente não estiver atento, se a gente não continuar lutando, a gente reclide muito facilmente, porque tem muitas forças querendo que a gente volte atrás, claro que a gente não vai deixar, e também, se eu puder fazer uma sugestão, é para você tentar não usar termos como homem, quando você quer se referir ao ser humano, porque isso aí hoje está um pouquinho datado, assim, em vez de falar o papel do homem nisso, na internet, fala o papel do ser humano, porque isso aí engloba mais as mulheres, porque a gente não gosta mais de usar o termo homem como um termo genérico para significar humanidade, entende? Só isso, mas também, como você, eu também pensava, a gente é mais velhinha, e a gente não é nativo da internet, eu gosto muito desse termo, porque hoje em dia tem muita gente que nasceu na internet, quer dizer, quando eles nasceram, já tinha internet ao alcance deles, não tiveram que passar por nenhuma adaptação, e com a gente não foi assim, a gente tem toda uma vida pregresso, antes da internet, que a gente nem sabe como a gente sobrevivia, mas a gente sobrevivia, eu aprendi a escrever, a datilografar, eu tinha máquina elétrica, coisas assim, que eram revolucionárias na época, mas quando surgiu a internet, que para mim foi mais ou menos em 2017, 1997, 98, por aí, que eu acho que foi nessa época que eu comprei o meu primeiro computador também, eu pensei, nossa, isso daqui é muito maravilhoso, a internet é uma maravilha, agora vai, agora vai, agora sim, todos nós vamos usar as mãos e cantar com o baiá e mudar o mundo juntos, agora vai, e infelizmente não foi isso que aconteceu, a internet também traz à tona um monte de ódio, então, todas essas pessoas que não tinham coragem de falar algumas coisas em público, dando as caras mesmo, na internet elas são anônimas, então elas podem xingar à vontade, podem ameaçar à vontade que elas acham que não vão ser descobertas e tal, então, é difícil, é muito difícil a gente responsabilizar as pessoas, mas as pessoas têm que entender que, bom, primeiro que tem que ter uma responsabilização, né, para mim é difícil falar, porque eu sou uma pessoa, é complicado, porque eu não sou uma pessoa pública, eu não acho que eu sou uma pessoa pública, eu não sou famosa, eu sou uma sub, sub, sub celebridade, sabe, assim, na internet tem uma... Eu não sou nada, né, assim, então, mas, ao mesmo tempo eu sou muito transparente, não tem nada que eu... Eu tenho uma vida bem chata, né, bem monótona, que eu gosto muito, né, a minha vidinha é legal, mas, assim, não é uma vida cheia de aventuras, tal, né, eu acho que ninguém ia querer assistir um reality show comigo, porque não acontece muita coisa, mas, então, eu muitas vezes eu penso, eu não tenho nada a esconder, eu não tenho muitos segredos, né, a minha vida é chatinha mesmo, então, eu não escondo muitas coisas, então, eu tenho dificuldade para entender as pessoas que realmente precisam se esconder, porque, ao mesmo tempo que tem extremistas, né, gente extrema direita, tal, que usa a internet para ser anônimo e para poder espalhar ódio, também tem gente que tenta lutar contra o sistema e precisa se esconder, né, principalmente em alguns países, né, que são mais abertamente tiranos, né, que precisam se esconder atrás do anonimato, porque, as pessoas podem ser mortas, né, eu acho importante a gente responsabilizar as pessoas, né, responsabilizar as plataformas, isso é uma coisa muito importante também, porque não pode ser assim que, ah, a gente está falando de internet e aí o Facebook não tem nada a ver com isso, o Instagram, o WhatsApp, o Twitter, não tem nada a ver com isso, como não? São essas ferramentas e elas também têm que ser responsabilizadas pelo discurso de ódio na internet, né, então, é sempre uma coisa complicada, quem vai decidir, né, o que é fake news ou não, isso é um pouco complicado, a gente quer que uma empresa privada decida o que é fake news ou não, mas, por outro lado, a gente viu eleições, né, e a gente corre o risco de ver outras eleições serem ganhas por gente, por um grupo que descobriu muito melhor do que qualquer outro grupo, como se manipulam as eleições, né, como transformar, como demonizar a mídia, e isso o Antônio falou muito bem, né, porque se a mídia lança uma fake news, a gente pode responsabilizar a Folha, a Globo, né, os grandes veículos de comunicação, a gente tem como responsabilizar, né, agora, e esses grupos que dizem que não são nada, que não são jornalistas, né, que não são veículos de comunicação, né, que não são transparentes, não explicam de onde vêm os rendimentos deles, né, que depois a gente vê que muitos são assessores do governo, né, então, e aí, como que a gente responsabiliza essa gente, né, que manipula totalmente as eleições, né, e aí, se a gente não fizer alguma coisa, a gente corre o risco de perder o resto das eleições para o resto das nossas vidas, assim como aconteceu com o Brexit, assim como aconteceu nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e aí, né. Legal, e Antônio, eu já vou dar a palavra para você, isso que a Lola falou, gente, tem a ver com a pergunta que a Jacira Guimarães, nossa diretora do comercial, fez, que é, qual o compromisso do eu para com o outro, na visão de vocês? Então, lembrando que esse eu pode ser um eu individual ou um eu coletivo, e esse outro também pode ser um outro individual ou um outro coletivo. Eu penso que a Lola colocou como chave a palavra responsabilidade, né, dentro de uma condição para o exercício da cidadania. E antes do Antônio falar, Vitor, é para você, então, porque ela pergunta para vocês dois, qual é esse compromisso do eu, esse eu, você, enquanto realizador audiovisual, para com o outro, seja esse outro, uma outra pessoa que você vai gravar, ou é uma cena de um filme, é um VT, é um documentário, responde para a gente rapidinho, que eu vou já passar a palavra para o Antônio. Responder rapidinho é complicado essas coisas, viu? Não, não sei, eu acho que a nossa responsabilidade é total. Na internet, você pode dizer que é contra a censura, que é contra isso, que é a favor de piada sem graça, pode dizer o que você quiser. Se você postar uma coisa ofensiva para qualquer pessoa, tu pode até xingar, dizer assim, mas tu está errado porque tu tem uma ideia, sei lá, terrível, não sei o que, mas, cara, não sei, essa pergunta é difícil, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade total, desde a pessoa que está com você, dentro de casa, até os seus amigos de internet que vão ver a postagem que você vai fazer. Tipo, eu não faço, aquele vídeo tem que ter algum sentido, no sentido dessa mensagem do vídeo, eu tenho responsabilidade, porque senão a galera pode dizer, ah, o Vitor Rasco postou um vídeo que tem uma conotação assim assada e a galera cai em cima de mim e na verdade não tem nada a ver com o que eu quis dizer. Então, eu acho que tudo muito bem pensado na hora que você vai editar ou fazer um texto na internet, você tem que abrir muito seu like assim e explicar o que você quer dizer, porque a galera está atacando e se a gente ficar só se atacando, a sociedade não vai melhorar nunca, nós vamos virar um bando de abestados tipo esses minhas que eu estou fazendo. Então, eu vou para sair esculhambando todo mundo e quando tu entra no teu site tem um monte de hater que nem existe esculhambando. Vitor, para você, para você, para você, Vitor, qual é a palavra-chave na tua responsabilidade enquanto realizador de audiovisual para com o outro? A palavra-chave, qual que seria? A palavra-chave? Rapaz, essa pergunta é difícil, tu não pode fazer para mim não, doutor. Vamos lá, um, dois, três, palavra-chave é? Eu acho que com o audiovisual, falando no meu caso, que eu faço o vídeo, faço foto só de banda, daqui da cena e tudo, mas vídeo é o que eu faço mesmo. Eu acho que nesses vídeos, tipo, tem que ser verdadeiro, eu acho que não tem outra palavra, não pode, tu não pode fazer um vídeo que não condiz com o que tu é. Tipo, o teu negócio é muito dente, é como se fosse, a câmera é como se fosse o teu olho e tu tem que mostrar aquilo que tu é. não vê, é aquele mundo que tu enxerga, tu não pode tentar editar de uma maneira que ele fique assim, não, você vai fazer um negócio totalmente verdadeiro, vai mostrar aquilo que foi o seu olhar naquele momento sobre tal assunto e é. Beleza. Não pode envenenar você mesmo e sua câmera, que é a sua melhor amiga. Tá certo, beleza. Antônio, as suas considerações que nós já estamos nos encaminhando para o final do programa. As minhas considerações em relação ao que a professora Lola colocou, eu acho que a gente pensa muito parecido, muito parecido. Agora, precisa encontrar só a questão da elaboração, do entendimento, da comunicação. E aí, eu queria frisar em relação à minha posição ao nazismo, ao fascismo, ao comunismo, a esses rótulos que têm uma contextualização histórica. nós já passamos o holocausto e o holocausto foi banido pela humanidade. A humanidade não aceita, não tolera. Então, quem bota uma bandeira nas costas de nazismo, de nazista, deveria ser julgado por aquilo. Simples assim. Nós já passamos a fase de considerarmos, de ponderarmos sobre esse conceito de, eu diria, extremismo, racismo. Então, eu acho que isso é uma ideia superada da humanidade. Então, quem se autorotula deveria, e aí é exatamente aonde eu pontuo, quem entra nas redes sociais e faz apologia a isso, deveria assumir a responsabilidade por levantar uma bandeira que já foi julgada e condenada pela humanidade, que matou milhares de pessoas. Então, eu entendo que o nosso debate, nosso debate político, e aí, entenda, político, tratando das questões raciais, das questões étnicas, das questões ideológicas, sociais, elas deveriam estar mais equilibradas, mais abertas para um diálogo. Quando a gente rotula, seja de lá ou seja de cá, como fascista, nazista ou comunista, para uma pessoa que tem um posicionamento direita, mais conservador, ou para uma pessoa que tem uma orientação mais social democrata, uma visão mais inclusiva. Então, eu entendo que a gente acaba botando portas e eu entendo que o momento exige que a gente tenha um diálogo mais aberto. Não é negacionismo das posições extremadas, mas é exatamente o ponto que eu trouxe. Eu entendo que as pessoas devem assumir a responsabilidade pela bandeira que levantam, seja ela qual for, seja de um lado ou seja de outro. Então, eu entendo que a gente não pode ter um negacionismo, mas ao mesmo tempo eu entendo que o rótulo ele limita, ele proíbe, inibe o encontro e o diálogo que é necessário à humanidade de uma maneira geral para se conseguir um entendimento. Em relação às mulheres, eu entendo que a gente vem já há muito tempo desconstruindo a ideia bíblica de que a mulher sai da costela do homem, da costela de Adão e que a mulher de fato vem ocupando um espaço significativo na sociedade e é eu vejo de uma maneira natural. Por que eu vejo de uma maneira natural? Não é que eu não acredite na luta, no empenho, no guerrear, na militância feminina. Não, não é por isso, mas é porque é um processo natural mesmo. ela tem muitas características e competências que vem incluindo-a em todas as esferas na educação, na política de maneira espontânea. Óbvio, enfrentando naturalmente uma resistência da cultura machista que impera em todos os continentes. Não tem nenhum continente que não esteja revestido da cultura machista. feminina. Agora, se eu for para a nossa instituição, Ábida, de educação, a faculdade, nós temos maioria feminina. Se a gente vai para todos os ambientes em que as pessoas estão buscando melhoria e buscando protagonismo, é muito forte o traço de que a mulher está ganhando espaço. Perfeito. O mundo é feminino. O mundo é feminino. o mundo é feminino. Isso daí é indiscutível. E essa ocupação que você está falando é feminino. É feminino e masculino. É feminino e masculino. É uma ocupação de luta, Antônio. Perfeito. Olha, só para fechar, só para fechar, então, eu entendo que essa essa visão muitas vezes quando se diz a mulher ir à luta, ela está indo à luta contra quem? Porque esse é o ponto. Porque no momento que a gente busca ou promove no nosso discurso e aí tem muito, eu vou citar aqui um professor Júlio Torres, a força da palavra, o imprinting, aquilo que eu falo acaba influenciando o meu pensamento. Então, eu entendo que quando você diz que a mulher vai à luta, ela vai à luta contra o homem, isso estimula exatamente o fluxo contrário desse embate. E eu entendo que não deve haver embate. Eu acho e eu entendo que a luta é consigo mesmo para buscar aperfeiçoar e é o que a mulher tem feito. Ela tem se aperfeiçoado, ela tem ganhado espaço, ela está lutando consigo mesmo para ganhar mais espaço em todas as searas. então, eu entendo que essa luta ela precisa ser traduzida para a linguagem do eu e não do outro. Perfeito, Antônio. Nós estamos agora, gente, eu falei que passava rápido, passou rápido, já nos encaminhando para o final do programa e eu quero aqui, aproveitando as considerações finais dos nossos convidados, perguntar a importância dos meios digitais, da tecnologia em si para essa reinvenção do mundo pós-pandemia. Professora Lola, começando por você. Pois é, a gente, a nossa luta nunca é contra o homem, eu acho que não é contra o homem de jeito nenhum, a luta feminista não é contra o homem, inclusive não é contra um indivíduo, é contra um sistema, eu acho que parte, todos nós temos que nos desconstruir, porque a gente nasce e é criada numa sociedade misógina, racista, LGBTfóbica, gordofóbica e tudo mais, a gente nasce num lugar cheio de preconceitos, então, se a gente não para para pensar, a gente continua reproduzindo esses preconceitos, então, algum momento, deve ter algum momento para a nossa vida que a gente mais ou menos começa a ver que não, isso aí não está correto, eu não concordo com isso, eu gostaria de mudar, então, a primeira desconstrução é com nós mesmas, então, a gente precisa realmente tratar do nosso eu, mas não pode parar aí, não pode parar aí, a gente tem que querer mudar o sistema, não é, se eu mudar, se eu parar de ser racista, se eu parar de ser machista, o mundo fica legal, não é assim também, quer dizer, é um começo, eu acho que não dá para lutar por uma revolução sem a gente, nós mesmas, a gente passar por uma transição, mas não pode parar também no nosso eu, eu acho que tem que ser uma coisa muito mais geral, e eu vejo homens como parceiros nessa mudança, nessa mudança de mentalidade, de sistema, quem vê homens e mulheres como sexos opostos, não são as feministas, não fomos nós que criamos esse termo, de ver como se a gente fosse uma espécie diferente, eu acho que somos a mesma espécie, e eu acho que o mundo não deu certo, quer dizer, não está dando certo, definitivamente, o capitalismo não deu certo, então a gente quer mudar esse sistema, vamos ver o que, o comunismo também não deu certo, mas capitalismo, quem pode dizer que está dando certo, se a gente tem, sei lá, 15 pessoas que têm metade de todo o patrimônio, do patrimônio de metade da população, e para mim, isso aí não dá certo, então, a gente quer uma mudança, agora, a gente está, a gente não pediu pela pandemia, a pandemia é terrível, acho que vai ser horrível para a economia, já está sendo horrível, vai aumentar a pobreza, aumentar a miséria, aumentar as desigualdades, e sabe-se lá quando que a gente vai conseguir recuperar também, mas, ao mesmo tempo, eu acho que vale a pena a gente se perguntar, que normalidade é essa que a gente quer voltar? A gente quer voltar à normalidade que existia antes? Ela era tão normal assim, tão boa assim? Ou será que a gente não pode criar uma coisa nova, já que a gente está passando por essa crise terrível, que a gente nunca passou, na nossa geração, nos últimos 100 anos, a gente não passou por isso, a gente vai se lembrar disso para sempre durante o resto das nossas vidas? Será que a gente não pode aproveitar isso para um aprendizado, para a gente pensar em novos modelos, pensar num outro mundo que é possível? Eu acredito que é possível, mas a gente precisa realmente sair da caixa e pensar no que a gente gostaria de mudar. Perfeito. Considerações finais, professora Lola? Alguma coisa a mais ou não? Não, isso mesmo, já falei. Falou hoje. Pronto. Vitor, as suas considerações finais e como é que você vê aí o uso da câmera, como você coloca, como a extensão do seu olho, nessa ressignificação de um mundo pós-pandemia? Assim, ninguém sabe como vai funcionar, como vai no mercado, tem gente que diz que não vai mudar nada, vai começar de novo, se fosse o primeiro dia até agora, não tem gente que acha que vai mudar tudo, né? Só sobre o que a Lola falou, ela falou sobre desconstruir, eu acho que é muito importante, assim, quando você pega uma postagem de sua, sei lá, da sua rede social de 10 anos atrás, com certeza você falou algum... Depois que você lê, você vai ficar envergonhado e dizer, caramba, não acredito que eu falei, não acredito que eu falei, aí você... Você vai... E eu acho que nas redes sociais é muito isso. E... Sim? Sobre... Deu? Voltou? Oi? Pronto, voltou. Sim. Pronto, porque eu acho que o professor, hoje em dia, ele tem que ser um mediador entre o aluno e o que ele vai ver na internet, porque ele não vai ficar parado olhando 50 minutos para ele, vai ficar olhando o histórico, vai fazer não sei o que, vai conversar com alguém, então, como buscar essa internet na hora de educar pessoas, principalmente se for pessoas que já cresceram com o celular na mão e não... Cibernéticos, né? Esses... E eu acho tudo muito louco e vai passar agora, a gente não sabe como vai passar, mas vamos passar e vai dar certo, né? Dá certo. Antônio, suas considerações finais, estamos encerrando aqui o nosso programa, como será essa reinvenção aí nessas suas palavras finais? Eu estou muito feliz, estou muito feliz porque esse é o exercício que nós temos que fazer, é o exercício do diálogo, é como a professora Lula bem colocou, é um momento de colaboração, homens com mulheres, brancos com pretos, a gente vê isso nas manifestações, através do mundo inteiro agora, a defesa pelos valores humanos sendo a bandeira de todos e não a bandeira de alguns, né? Então, é um momento de diálogo, é um momento de unidade e eu entendo que a humanidade, ela vai viver essa transformação, a pandemia é uma oportunidade para isso, para esse exercício, para a reflexão e talvez para ressignificar a forma como o homem interage socialmente e o papel, a responsabilidade que ele tem no desenvolvimento de novos caminhos, novas estratégias que façam o que a gente sonha. A professora Lula colocou muito bem, o Victor colocou muito bem, que é essa revolução, fazer com que o mundo melhore. E aí eu gosto de citar, eu tenho sempre um olhar de muita esperança para o futuro, a gente está passando por mudanças muito radicais, mas esse radicalismo ele deve tomar por princípio o diálogo, a colaboração, a unidade, os homens que mais, os homens e mulheres que mais marcaram o mundo, eu já estou ajustando o meu discurso, senhor Lula, estou com a coberta de razão, aprendi muito nesse encontro, mas os homens e mulheres que marcaram, que marcam a minha história são aqueles que pregaram unidade, amor, entregaram para a sociedade, para o mundo, aquilo que é mais valioso, que é o amor, é a misericórdia, e aí eu vou citar aqui, Gandhi, Jesus Cristo, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, para, como exemplo de alguns, Martin Luther King, que defendeu os direitos humanos, e eles sempre tinham na sua postura uma mensagem de amor, uma mensagem de entrega, eu vou entregar, independentemente do posicionamento do mundo, do restante do mundo e da sociedade, o meu posicionamento é radical pelos valores humanos, pelos valores da nossa espécie, então é isso que a gente tem que defender e levantar a mesma bandeira. Muito grato, Antônio, eu quero agradecer a presença de vocês que estiveram aqui no nosso chat, as mulheres e aos homens valorosos, as perguntas que a gente adequou aqui no nosso papo, agradecer demais a Lola por ter aceitado esse convite que eu achava que ela não iria aceitar, mas ela aceitou e muita gratidão, Lola, por você estar aqui com a gente, gratidão ao Vitor que também com a linguagem jovem, descontraída, altamente alto astral, veio aqui compartilhar um pouco dessa história com as câmeras, e agradecer ao Antônio que todas as semanas está aqui comigo e a gente construindo junto esse diálogo. Então, boa tarde, gente, boa tarde, tchau, tchau, beijos, cuidem-se, fiquem em casa, até quarta, tchau, tchau. 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 Tchau.